Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV E no vídeo de hoje nós vamos estar desvendando o grande segredo do Link Verde, tá? Então, é um problema que no último vídeo eu não mencionei, mas nesse vídeo a gente vai resolver, certo? Então pessoal, tá vendo aqui ó, tô num link aqui, tá? Ele não tá mais em free acesso, então aqui tá só a versão premium Porque eu atingi as três vezes, toda vez que você entra nesse site, você tem três chances, né? Ou três vezes pra baixar gratuitamente, né? Porém, eu já não consigo mais, então como fazer, aliás, como baixar na versão premium gratuitamente? Primeiro que vocês não vão baixar na versão premium, o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o mesmo link, vocês vão copiar esse link E vocês vão mandar pro WhatsApp de vocês, tá? O WhatsApp que vocês tem aí Você envia pro WhatsApp de vocês, tá? Se você tiver esse WhatsApp que eu tenho aqui, ó É só você vir aqui e mandar o link pro WhatsApp de vocês, tá? Aí você manda o link, certo? Aí vocês vão lá no WhatsApp de vocês, ó Aqui, eu tô com o celular aqui já E aí vocês vão abrir no WhatsApp de vocês, tá certo? Olha, já abri aqui, ó Só que eu vou mostrar aqui pra vocês No WhatsApp, certo? Vou abrir aqui, tá? Olha só E aí, pessoal No WhatsApp, aqui no celular Porque é o IP, tá? O IP é diferente Eu tentei com o VPN, só que o VPN eles identificam Mas o celular não Então você observa o mesmo link Porém, com chance de eu baixar Sem um premium aqui, ó Sem aquela versão premium Que vocês... Tá certo? Você consegue baixar aqui Na versão free, tá? Então eu vou clicar aqui Beleza? E consegui acessar Observa só, olha só Consegui acessar tranquilamente Tá? Então Mais sobre o link Vertice Tem outros vídeos aqui no canal Que você pode obter mais informação Mas nesse vídeo Desvendando de vez De uma vez por toda O segredo do link Vertice Premium Tamo junto, pessoal E compartilha geral aí pros teus amigos Deixa o like se você gostou Valeu! Tchau! 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 Obrigado.